E olá, mano, a porcada foi olhada pelo tigre, tiozão. Eu vou zoar muito aqui no WhatsApp, meu. Aê, Cê Mundial, chupa a porcada. Vai, Curitiba, chupa a porcada. Vai dormir, ganga. Palmeiras é campeão de tudo. Vou mandar um e-mail pros caras do serviço aqui também, mano. Se eu conheci o saco de todo mundo. Eu vou infernizar a vida deles no Instagram, mano. Valeu. Jiginaki, mano. Valeu, Jiginaki. É, eu vou até assistir um programinha esportivo aqui que hoje vai estar muito bom. Boa tarde, rapaziada. Começando mais um Radar Esporte pra você ligadão aí. Vamos fazer um giro pelos times paulistas, né? Começando aí pelo Palmeiras. O Palmeiras tá super bem. O Palmeiras foi campeão paulista em cima do Corinthians. Foi campeão da Libertadores em cima do Santos. Tá na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. E se for campeão, ainda tem outra final. Tem ainda a disputa da Supercopa, né? Tem a Recopa Sul-Americana que o Palmeiras vai jogar também. É muito título que o Palmeiras pode conquistar esse ano, né, rapaziada? Mas agora o seu arquirrival Corinthians. Ah, esses estão mal, hein? Esses estão mal a beça, hein? O Corinthians que sofre também com endividamento, né? Tem muitas dívidas o Corinthians e só sobe. Só sobe que dá muito ruim o time do Corinthians, né, rapaziada? Bom, vamos pro intervalo daqui a pouquinho. A gente volta com mais Radar Esporte. Não sai daí não, hein? Que merda mesmo que esse é gambá, mano. Que merda que é o meu time, mano. Aê, Zé Mundial. Chupa, Zé Mundial. Caralho, fora Andrés, mano. Não ganha mais nada. Não é devido no mundo. O porquê não tá vendo tudo. Vai tomar no cu, mano. Caralho, que merda. Desligar essa TV aqui. Falou. 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 Tchau, tchau.